Toda gostosa, novinha tá no grau Pele bronzeada, biquíni, fio dental Chegar no baile é pura ostentação Ela rebola gostoso e bate com a bunda no chão Ela rebola gostoso e bate com a bunda no chão Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Cama redonda, teto espelhado Ela rebola gostoso e faz do jeito safado Cama redonda, teto espelhado Ela rebola gostoso e faz do jeito safado Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Pra cantar comigo, meu parceiro Roberto Santos Mais uma, estourou, é o Fux Bom não, tá mel, rodega, manta A cerveja na canela Toda gostosa, novinha tá no grau Pele bronzeada, biquíni, fio dental Chegar no baile, é por ostentação Ela rebola gostoso e bate com a bunda no chão Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Cama redonda, teto espelhado Ela rebola gostoso e faz do jeito safado Cama redonda, teto espelhado Ela rebola gostoso e faz do jeito safado Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel Bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel E bom não, meu filho, tá mel A farra começa no baile, mais gostoso é no motel É Diego Amante A farra do docinho estourou A farra começou e ninguém vai ficar parado Arrastei uma morena que tava aqui pro meu lado A danada começou no ritmo acelerado Eu disse devagar que já estou encabulado Desce devagar, desce devagarinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Desce devagar, desce devagarinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Desce devagar, desce devagarinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Chame no solinho, RS, mais uma Felipe Carvalho, a cerveja na canela A farra começou e ninguém vai ficar parado Arrastei uma morena que tava aqui pro meu lado A danada começou no ritmo acelerado Eu disse devagar que já estou encabulado Desce devagar, desce devagarinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Desce devagar, desce devagarinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Desce devagar, desce devagarinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Desce devagar, desce devagarinho Desce devagar, desce devagarinho Vou vendo o movimento que essa farra do docinho Desce devagar, desce devagarinho Desce devagar, desce devagarinho Desce devagar, desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho É desse jeito que eu gosto Quando você pede pra chupar o seu pescoço assim devagar É muito excitante, cê diga amante Venha comigo, é o fluxor Quanto mais você me pede, eu atendo com carinho Essa pegada louca, não esquece o docinho Isso é diga amante, eu vou te fazer pirata Cê pede com gentil e eu vou realizar Cê vai pedindo e eu vou botar Toma cuidado para não se apaixonar Cê vai pedindo e pede com carinho E se prepara, lá vai o docinho Cê vai pedindo e eu vou botar Toma cuidado para não se apaixonar Cê vai pedindo e pede com carinho E se prepara, lá vai o docinho Chama e a cerveja na canela Mais uma, uma saluguita É uma rocha mais gostosa do Brasil É desse jeito que eu gosto Quando você pede para chupar o seu percurso assim devagar É muito excitante, cê diga amante Venha comigo, é o fluxor Quanto mais você me pede, eu atendo com carinho É essa pegada louca, não esquece o docinho Isso é diga amante, eu vou te fazer pirata Cê pede com gentil e eu vou realizar Cê vai pedindo e eu vou botar Toma cuidado para não se apaixonar Cê vai pedindo e pede com carinho E se prepara, lá vai o docinho Cê vai pedindo e eu vou botar Toma cuidado para não se apaixonar Cê vai pedindo e pede com carinho E se prepara, lá vai o docinho Chama! Fecha os olhos Tiro a rua Só sua boca Tem o céu Que me acalma O meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais Vem aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma O meu desejo Que me leva Até o céu Até o céu Surreal É bom demais E eu me sinto mal Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Fecha os olhos Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toque Eu penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será Que está fazendo agora? Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora Tá fazendo frio E você nem aí Tá e a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, não desce mais um aí Que esse modão Que esse modão vai me acabar Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será Que está fazendo agora? Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora Tá fazendo frio E você nem aí Tá e a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa No parê, no parê, no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Que esse modão vai me acabar Ou mande um sinal Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente tava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser o seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me liga falando E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me liga falando Me busca Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alívio E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Eu tento Mas não Acha alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi balde Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Diego Amante Diego Amante O doce Não fala que me esqueceu Diz que é mentira que vai terminar Terminar Não fala que tudo acabou Dá pra ver no fundo desse seu olhar Não fala Não fala que já não me ama Não fala que já não me ama Sei que lá no fundo cê não esqueceu Que o homem da sua vida sempre será eu Sempre será eu Que te faz sentir amor Nas noites frias com o meu calor Te aquecendo por inteiro Sempre será eu Que te faz sentir prazer Então pense antes de dizer Está tudo acabado Não fala que tudo acabou Não fala que me esqueceu Diz que é mentira que vai terminar Não fala que tudo acabou Dá pra ver no fundo desse seu olhar Não fala que já não me ama Sei que lá no fundo cê não esqueceu Que o homem da sua vida sempre será eu Sempre será eu Que te faz sentir amor Nas noites frias com o meu calor Te aquecendo por inteiro Sempre será eu Que te faz sentir prazer Então pense antes de dizer Está tudo acabado Eu bebo é pouco pra tanto que eu tô sofrendo Mais uma na fábrica Marcelo Guilta Do jeito que ela faz ela me viciou Oh 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 Falando pra amiga que não me esqueceu, é que seu corpo tá querendo meu E no meio da noite vai me telefona, querendo meu corpo gostoso aí na sua cama É puxão de cabelo, é pra balarraba, a gente faz gostoso aqui no chão no sofá da sala É puxão de cabelo, é pra balarraba, eu disse toma, toma, vá por vá por sua safada Uou, 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 do jeito que ela faz ela me viciou Uou, 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 adoro seu jeito safado de fazer amor Tava falando pra amiga que não me esqueceu, é que seu corpo tá querendo meu E no meio da noite vai me telefona, querendo meu corpo gostoso aí na sua cama É puxão de cabelo, é pra balarraba, a gente faz gostoso na cama no chão no sofá da sala É puxão de cabelo, é pra balarraba, eu disse toma, toma, vá por vá por sua safada Uou, 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 do jeito que ela faz ela me viciou Uou, 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 adoro seu jeito safado de fazer amor Uou, 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 do jeito que ela faz ela me viciou Uou, 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 adoro seu jeito safado de fazer amor Roberto Santos, sucesso meu irmão, estourou, tô junto Atualizei de novo, é o docinho, é Diego Amante, é o fluxo Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois e um enlouquece, é diferente Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois e um enlouquece, é diferente Você nem imagina do que era capaz de fazer De dois, da segunda, da terceira dose, você precisa ver E eu sou doida, doidinha, doidinha, dispensa o rádio que bebe caipirinha E eu sou doida, doidinha, doidinha, pula até de salto na piscina E a nega é doida, doidinha, doidinha, dispensa o rádio que bebe caipirinha A nega é doida, doidinha, doidinha, pula até de salto na piscina Acertei de novo, chamem no solinho RS e a cerveja na canela Estourou, 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 estourou Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois e um enlouquece, é diferente Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois e um enlouquece, é diferente Você nem imagina do que ela é capaz de fazer Depois da segunda, da terceira dose, cê precisa ver E eu sou doida, doidinha, doidinha, dispensa o rádio que bebe caipirinha E eu sou doida, doidinha, doidinha, pula até de salto na piscina A nega é doida, doidinha, doidinha, dispensa o rádio que bebe caipirinha A nega é doida, doidinha, 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 pula até de salto na piscina Mó meu parceiro, Ricardo de Asas Morena, sucesso, tamo junto Hoje vai ser o fluxo Já pego meu caneco E tome ele pra dentro, volte cá com energético Hoje vai ter seresta Já me arrumei pra festa Porque vocês já sabem, a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela Agora minha chance, eu quero dar meu lance Pegar uma novinha curtindo o Diego Amante Chamei ela pra dançar, desgramada aceitou Quando fui olhar meu copo, a bebida acabou E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela A tua armistilha de novo Estourou Produtor Felipe Carvalho Na minha empreendimento É o fluxo Hoje vai ser o fluxo Já pego meu caneco E tomei ele pra dentro Volte cá com o energético Hoje vai ter seresta Já me arrumei pra festa Porque vocês já sabem A cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela Agora é minha chance Eu quero dar meu lance Pegar uma novinha curtindo o Diego Amante Chamei ela pra dançar Desgramada aceitou Quando fui olhar meu copo a bebida acabou E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na canela E aí E aí Fica E aí Fica Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto